Grand Dragon Arrow Dash Lift Fluggle Go contra Shining Amaterius Zero Destroy Dash Vamos lá, até 5 pontos Uou! É da hora como esse Dragon pula bastante graças ao peso Go, mesmo estando com o Driver de Resistência Mas ó, a Resistência dele é 0, velho E aí, o Shining Amaterius ganha, 1 a 0 Uau! Graças a esse desequilíbrio todo, a Resistência é 0 2 a 0 pro Shining Amaterius Uau! Quase ele vai pra fora, hein? Caramba, que pancada 3 a 0 Mesmo o Shining Amateria sendo mais leve, ele consegue dar pancadas bem fortes graças ao desequilíbrio do Grand Dragon 4 a 0 Não tem como, cara, esse combo aqui é péssimo Mas as peças que vem nele valem a pena Ok 5 a 0 5 a 0 Mas ainda não acabou Vamos substituir o pezinho Gol por esse pezinho Zan dourado aqui Só pra gente ver se a performance desse Dragon muda em alguma coisa Vamos lá Muito mais estabilidade, olha a diferença 1 a 0 pro Grand Dragon Cara, é outra Beyblade É isso que faz de diferença você alterar o pezinho da base do laser Caramba E... ó Lift ajudando com Life After Death 2 a 0 Destroy Dash sempre correndo muito na borda E agora o Grand Dragon finalmente estabilizado no centro da arena Agora não deu 2 a 1 Parece que no round anterior o stall funcionou Vamos ver um padrão um pouco mais ofensivo se funciona também Oh, parece que o Dragon tá perdendo a resistência Sim, tá 2 a 2 Shining Amateros vai pra cima, hein Olha só, Pad Granite Tirando bastante ataque Mas Shining Amateros vira e dá 3 a 2 Quase que o Amateros vai pra fora, hein Ele vai pra borda, pega uma velocidade E aí volta a atacar no centro Uau O contra-ataque da base Grand funcionou bem Mas isso desestabilizou muito o Dragon Eita 4 a 2 Esse pode ser o último round, o Amateros pode vencer E um Burst É isso aí, Amateros vence a batalha É isso aí, Blader Essas foram as batalhas de hoje Como deu pra ver, o peso na base do layer faz toda a diferença O Gold desequilibra demais Enquanto que o Zan conseguiu equilibrar muito esse Beyblade E aí, curtiu? Então não esquece de deixar um gostei E até a próxima Tchau, tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON